Como você descreve o teu encontro com Jesus? O momento em que a tua fé começou a tomar um outro corpo? Então, eu nasci num lar cristão, o que é um grande privilégio, é uma bênção. Eu considero uma graça, um presente de Deus, você poder ser criada nos caminhos do Senhor, aprender a palavra de Deus na EBD, desde cedo, é muito bom. Então, porém, nós corremos o risco, nós que somos filhos de crentes, filhos de pastores, no meu caso, corremos o risco de banalizar aquilo que não é banal, tornar natural uma coisa que não é natural. Porque nós somos seres espirituais, e o mundo espiritual é muito real. Só que um filho de crente, ele está tão acostumado com tudo isso, que ele acaba achando que isso é uma coisa qualquer. E chega uma hora que, se a pessoa não tiver a sua própria experiência com Deus, ela acaba dando uma brecha para o inimigo agir na sua vida. Acontece com muitos filhos de pastores, especialmente, porque eles também são muito cobrados, eles são muito visados. E, no meu caso, eu era já uma cantora mirim, com cinco anos de idade já cantava na igreja, sempre participei dos corais dos grupos, de louvor. Nessa época, você tinha tido já alguma experiência? Como criança, a minha mãe, com três anos de idade, a minha mãe foi internada. E ela ficou um ano no hospital e foi desenganada. Ela quase morreu mesmo. O médico disse para o meu pai, vai para casa, prepara o enterro, porque ela não vai sobreviver. Ela estava com uma infecção generalizada. Por conta de uma infecção, um corte, que teve uma infecção, que foi parar na perna, comeu o osso dela, três centímetros. Foi um processo muito doloroso que a minha família viveu. E o meu pai, que era casado, recém-casado, vamos dizer assim, porque a minha mãe casou e já teve filhos logo. Minha mãe, o sonho dela era ser mãe. Então, quando ela casou, com três meses, ela estava no hospital perguntando para o médico por que ela não engravidava. E o médico falou, como assim? Quantos anos a senhora é casada? Três meses. Aí ele disse, minha senhora, relaxa, que vai chegar o momento. Então, ela ficou grávida de mim e logo em seguida dos meus irmãos gêmeos. Quando os meus irmãos tinham dois aninhos e eu três, ela foi internada e ficou um ano internada. E durante esse um ano, nós ficamos com os nossos avós e eu tenho flashes desse tempo. Sabe? Eu tenho flashes de momentos de saudade. E depois que Deus milagrosamente curou a minha mãe, e eu cresci ouvindo muito essa história de restauração, porque foi algo que teve uma repercussão muito grande na cidade onde nós morávamos, que era Fortaleza, lá no Ceará. Toda a igreja orava. Foi uma mobilização muito grande, sem redes sociais, só no boca a boca. Minha mãe foi curada e meu pai fez um voto com ela. Ele disse assim, Zulmira, se você ficar curada e sair daqui antes de completar um ano que você está aqui, você aceita participar comigo de uma campanha evangelística lá no interior do Ceará? Ela estava pele osso, ela estava com 36 quilos aproximadamente. Ela estava irreconhecível. E ela declarou, sim, eu aceito. E o meu pai fez uma oração de entrega. Então, naquele mês, definitivamente, porque é uma história longa que eu conto no meu livro, uma história de amor e perseverança com detalhes, no meu primeiro livro. Mas aqui eu estou resumindo. Naquele mês, Deus fez a obra, Deus restaurou a saúde da minha mãe, e ela, ao invés de ir para centro cirúrgico novamente, que ela passou por várias cirurgias, ela recebeu alta. E ela estava, sim, na campanha que o meu pai disse que ela estaria. Pele e osso, mas ela estava lá e cantou. E foi algo muito sobrenatural, muito tremendo. Então, nós crescemos ouvindo esse testemunho e sendo... Minha mãe está viva até hoje. Ela tem 76 anos, 75 anos, está firme e forte. E o meu pai também tem 80 anos. E eles continuam fazendo a obra do Senhor. E viram os filhos e agora vão ver até o primeiro bisnetinho que vai nascer lá em Portugal. Então, quando Deus quer, Ele dá o livramento. Só que, durante a minha adolescência, para a minha juventude, claro, a gente tem aquele envolvimento com pessoas que não... Sabe o que o Salmo diz, né? Bem-aventurado é o que não anda. Segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Eu acabei me assentando onde não deveria, convivendo com quem não deveria. E isso, de certa forma, nos influencia. E a gente vai enfraquecendo na fé. Mas, logo depois, eu conheci o Adilon. Que é o meu marido, com 17 anos. E eu já entendi o que era entrar numa batalha espiritual. Ali eu tive que ser crente. E eu tive que me deparar com uma guerra real. E eu não tinha força em mim mesma. Eu não tinha recurso natural para entrar nessa batalha. E, embora eu não fosse ainda casada com ele, eu entendi que aquela batalha era algo... Era uma batalha na qual eu precisaria me envolver. E eu precisaria de muita sabedoria em Deus e graça dele. E eu acredito que foi nessa hora que eu entendi que não dava mais para brincar de ser crente. Eu tinha que assumir uma postura em Deus. E começou um processo ali comigo também. Antes de Deus trabalhar. E você descobriu que ele era adicto, né? Sim, que ele era adicto. Que ele era dependente químico, viciado em maconha, cocaína. E aí começou uma luta. Começou no meu namoro e ultrapassou o meu casamento. Depois que eu me casei, a batalha continuou. E depois que eu me casei, eu comecei a militar como cantora. Eu digo militar porque é uma batalha. As pessoas falam, eu tenho sonho de ser uma cantora evangélica. Eu tenho sonho de estar, sabe, cantando para multidões. Mas quando você se coloca à disposição de Deus para um ministério, para servir ao reino, você está no fronte da batalha. E você precisa entender que não tem como Deus usar quem não foi açoitado. Quem não é açoitado eventualmente. Quando Jesus pegou os seus discípulos para treinar e não levou todo mundo para as férias. Ele levou para o meio de uma tempestade. Vamos comigo ali para o outro lado? Mas ele não avisou o que tinha no trajeto. Deus não fala tudo o que a gente vai passar. Mas no momento em que você diz, eis-me aqui, prepare-se para enfrentar resistência. E eu comecei a lidar com as minhas primeiras grandes lutas pessoais. Porque até então eram as lutas dos meus pais. Eu estava dentro de uma família, de um núcleo. De certa forma, estava sendo protegida ali pelas orações deles, pela visão deles. A partir daquele momento em que eu me casei, e saí de dentro daquela casa, daquele lugar ali seguro, eu comecei a entender que a minha batalha ela tinha que ser lutada com novas estratégias. Não que os meus pais não pudessem mais orar por mim ou me cobrir. De forma alguma, até hoje, eles são meus intercessores. Mas haveria momentos em que eu e Deus. Música Música Legenda Adriana Zanotto